Quando você estiver no ambiente do seu lar e que você, em um dado momento, entrar em contenda ou discussão com seu cônjuge ou com seu filho, e você perceber que a ira está surgindo e vai começar, então, a ferir ou ser ferido, refreie isso. Não haja mais desta maneira. Você não é mais escravo do pecado. Você, agora, foi liberto do domínio do pecado. Então, tenha paz. Procure agir com mansidão. Argumente sua posição, sua opinião, de maneira que não haja o levantar de contendas inimizadas em nosso meio. Nós somos servos da justiça e nós temos que viver essa justiça. Não podemos retribuir o mal que nos faz com o bem. Aliás, com o mal, mas com o bem. Porque é isso que um servo da justiça faz. Nós não podemos nutrir inimizada em nosso coração. Então, se alguém pensa em ser indiferente com outra pessoa, isso é pecado. O Senhor diz que nós devemos amar a todos. Nós devemos orar pelos que nos perseguem também. Nós devemos amar os nossos inimigos. Isso é ser servo da justiça. E a gente precisa viver isso porque você foi liberto do pecado. Então, é possível isso. É real isso para nós, porque é a verdade da Escritura. Então, viva isso, louvado seja o Senhor. E aí nós estaremos combatendo contra o império das trevas e vamos estar derrotando o inimigo. Por quê? Porque Deus é conosco. Quando vivemos a palavra dEle, Deus é conosco. E aí, então, Ele vai realmente operar a nossa vida quando a gente resolve ser um servo fiel, um verdadeiro praticante da justiça, alguém que é obediente aos mandamentos de Deus e procura ver em si mesmo esta realidade. Às vezes queremos mudar tanta gente e nós mesmos não observamos o mal que há em nós. Precisamos olhar para isso. e ter uma posição diante disso. Eu fui liberto do domínio do pecado e agora sou servo, devo obedecer a vontade de Deus, a justiça. Eu preciso viver isso porque eu sou um cristão. Louvado seja Deus por isso. E diante dessa realidade, então, nós vamos, obviamente, ser tremendamente abençoados por Deus. Daí, também, isso pode ser aplicado para todas as demais coisas. Se há algum cristão que me ouve nesta hora e que está sendo dominado por algum vício, seja jogo de computador, seja pornografia, seja até o álcool, você foi liberto do domínio do pecado. Então, refreie isso. Mortifique esta obra. E o Espírito Santo vai ajudar a fazer isso. Não veja mais pornografia, não esteja mais sujeito a nenhum jogo, não esteja mais sendo conduzido pelo álcool. O Senhor Deus é poderoso e é grandioso para emanar do alto sua graça e nos libertar, porque Ele libertou do domínio do pecado. Então, é possível nós refrearmos isto. Com o auxílio dEle, nós conseguiremos mortificar estas obras, porque agora somos servos da justiça. E a gente não está sozinho nisso. O próprio Espírito Santo de Deus nos ajuda. Ele, além de trazer a consciência, Ele derrama da graça que a igreja Jesus sobre nós para vencermos estas coisas. Então, é possível nós mudarmos, é possível nós nos aperfeiçoarmos, é possível nós vivermos para a glória de Deus, então, que você e eu possamos ter isso em mente. E esse é o desejo de Deus para nós. E lembre-se, isto é real, é uma doutrina bíblica para nós. Nós somos libertos do domínio do pecado e agora fomos feitos escravos da justiça. Viva isso para a glória de Deus. Tá bom? Então, apesar de termos consciência de que a natureza pequenosa ainda habita, nós precisamos mortificá-la por meio do Espírito Santo e agora habita em nós. Louvado seja o Senhor. E, dessa forma, nós podemos, então, santificar-nos ao Senhor, consagrar o nosso ser ao Senhor, ter uma mudança de vida irreal que glorifique a Deus e que agrada ao nosso Senhor quando a gente tem essa percepção e não vamos mais estar sujeitos ao pecado como antes. Louvado seja Deus. Deus nos libertou. Chegue na igreja, no culto ao Senhor e agradeça, louve, adore. Bendiga a Deus porque você foi liberto do domínio do pecado e agora foi feito servo da justiça. Então, viva desta maneira para a glória do Senhor.